voltamos ao distrito industrial depois de mais de 15 dias asfaltado então estamos aqui hoje comida e água para os cachorrinhos distrito industrial de Petrolina Pernambuco aproximadamente cinco e meia da tarde estamos aqui depois de 15 dias ausentes eu não parei 15 dias para de botar a comida dos cachorrinhos ainda continue trazia botava a comida e embora porque estávamos fazendo um curso de duração noturna que é das até as 23 horas então a gente acabou não tendo tempo hábil para trazer aqui as novidades do distrito industrial então esses últimos mais de 15 dias ficamos asfaltados nós estamos retornando hoje e trazendo aqui água comida a quantidade de cachorros de uns dias para cá vem aumentando muito devido a eles estarem no cio aumenta também porque muitos cachorros que são abandonados aqui acabam encontrando aqui no lixo a comida onde eles podem se alimentar então acaba ficando numa situação muito 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 pior do que já estava esses dias que eu venho aqui passando é a quantidade de cachorros aumentou as cadelas entraram no cio e os cachorros estavam cruzando aqui a torta direita ou seja em breve teremos daqui a uns meses mais ou menos teremos muitos filhotinhos de cachorro andando por aqui hoje nossas crias estão aproximadamente são na faixa de 30 animais bota aí uma multiplicação exponencial vamos chegar aproximadamente 60 animais aqui sendo que mais da metade eles vão morrer de fome ou vão ser comido pelos próprios pais porque é o único alimento que eles encontraram é comer os próprios filhotes então a natureza vai se encarregar de reduzir a quantidade cidade porém ainda assim os que sobreviverem vão crescer aqui e vão virar mais animais que vão conviver aqui no digital de petrolina em Pernambuco o maior aterro sanitário a céu aberto do estado aqui durante essa semana que eu fiquei ausente muita coisa não mudou o que mudou o cenário é o mesmo né são armários guarda-roupa cama sofá cadeira geladeira móveis em geral é muito material doméstico descartado muito lixo muito fogo muitas queimadas e infelizmente não tem muito o que fazer porque a educação do povo daqui dessa região é algo muito triste sabe vergonhoso então o que a gente faz aqui realmente é tentar trazer um pouco de alegria brincar com os cachorrinhos quando eles deixam aqueles que se permitem fazer amizade uma aproximação humana e trazer alimento para eles muitos não aceitam a amizade porque eles já vêm de um ambiente onde eles foram extremamente sofrido né eles sofreram muito tão tratados como lixo fica até difícil o cachorro se animar para poder ter alguma amizade então eles se sentem intimidados sentem ameaçados aqui atrás de mim agora acaba de parar um grande carro aqui né um carro de luxo a parar aqui agora para descarregar lixo vocês podem observar aliás aqui assim aqui são os veículos de luxo que mais sujam aqui a região né geralmente são os condomínios os caros milionários fazem suas obras e vem para cá descarregar seu lixo e esse é o reflexo aqui ó bom eu tô com a pito novo onde eu vou já inaugurei esse apito ele é mais alto é mais ultrassônico é mais inflama 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 ouvido vamos acionar ele aqui eles assistem aí a vergonha da nossa região as pessoas mais ricas da região são aquelas que trazem mais lixo para cá e detalhes são as que abandonam os cachorros também né muitos cachorros aqui são abandonados é essas próprias pessoas infelizmente trata nossa cidade como como um depósito de lixo com aterro sanitário e aí e aí e aí e aí e aí e aí Hoje eu lembrei, hoje eu consegui trazer uma vasilha para colocar água, que vai ajudar bastante, vai poupar tempo da gente ter que ficar procurando. Bora menina, tá vindo mais ali. Oxe minha filha, vem comer. Cadê os outros? Bora pretinha. Vai comer minha filha. Vou botar aqui a comidinha para tu. Olha a comida. Olha a comida. Olha a comida. Olha a comida minha filha. Vou botar aqui ó. Aqui vai ficar água. Vou botar água. Tinha uma vasilha de isopor que eu deixei aqui. Bora crianças. Vai ver o bebêzinho ali correndo. Bora. Aqui é complicado. Eu botei o negócio preso aqui nesse tijolo para não perder. Mas eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece que você passa a gente aqui. O que é que simplesmente... Deixa eu beber água. Meninas. Vai comer. aqui 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 calma que tem para todo mundo aqui vou botar aqui cadê a pretinha que não veio cadê a pretinha hein minha filha a pretinha chegou a pretinha chegou agora aqui caiu minha vasilhinha vou botar aqui hoje a gente vai ter que dividir a comida para todo mundo bora eita esqueci a garfinha de água peraí vai ser uma parte aqui bora e a outra parte aqui vem filhão ei não brinca não tem para todo mundo vem filhote comer vem filhote estão bebendo água dois filhotes lá bebendo água no canto está faltando os dois aqui está faltando uma cachorra mas tudo bem para ele beber água para reposicionar água ali ainda tem mais água na garrafa hoje infelizmente a comida não foi muita foi pouca comida e tu rapazinho esse rabinho balançando uma coisa linda olha para isso olha coisa mais gostosa meu filho olha eita está todo machucado está machucadinho tu bebeu água? tu bebeu? sobrou uma rodela de pepino meu Deus quem botou um pepino nessa comida rapaz bora? quem comeu comeu quem não comeu nunca mais quem comeu quem não comeu não comeu não come mais vem aqui o o resto da água boa 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 bom galera agora é só amanhã torcer para a vasilha de água amanhã amanhã está aqui para a gente aproveitar a água de novo e vamos lá vamos dar aqui uma voltinha para ainda uma atualizada como é que está o lixo do distrito amanhã a gente se vê de novo com mais comida vai já está no lixo é uma pena não esqueça de compartilhar com seus conhecidos com seus grupos podem curtir se quiser se não quiser pode curtir se quiser vir ajudar pode vir aqui é o grupo de um só somente uma pessoa fazendo aqui o papel aqui no grupo um grupo de resgate do meio ambiente que infelizmente é uma população inteira aproximadamente 250 mil habitantes em Petrolina grande parte dessa população trata a sua própria cidade como aterro sanitário e depósito de lixo a maioria das pessoas que fazem esse tipo de ação são as pessoas da alta sociedade da alta classe e lembrando essa semana quando eu passei por aqui havia um enorme Rottweiler lindo jogado no lixo morreu o proprietário do animal o dono do animal jogou o cachorro aqui simplesmente como se fosse de lixo passou esses dias todos os abutres já comeram os urubus as corujas os animais selvagens mas a imagem de trazer o seu animal enorme de raça de jogar no lixo é uma coisa assim bem não tem como ser a palavra usar uma palavra muito triste é uma vergonha é uma palavra de vergonha é uma tristeza é uma raça é tudo aqui você pode ver que o lixo não mudou muito não mudou muito tem um sofá tem um sofá aqui cadeira do papai sei lá como se chama isso muita casca de piqui e muita queimada muito lixo queimado porque o que mais faz aqui nessa região é trazer lixo e queimar uma região triste com um mau cheiro impressionante hoje é dia 6 de abril de 2021 estamos numa terça-feira temos aqui em cima um morceguinho voando aqui olha quem vem atrás seguindo esse aí é um dos cachorrinhos que a gente salvou do incêndio quando ele era miudinho era ele mas vários os outros sumiram morreram cada um tomou um destino esse foi o único que sobreviveu continuando andando aqui no distrito todo machucado todo arrebentado mas está aqui caramba o tamanho é um morcego é um passarinho o que é isso aqui olha os cachorros lá vão brincar ali está sendo uma anteninha de wi-fi abalançada olha que é isso aqui são as telhas da eternite telhas de não se usa mais porque elas descobriram que ela olha isso aqui coisa linda parece que é um negócio de brinquedo de parque infantil que acaba a vida útil os caras vêm e eu aqui no distrito também muita areia areia de obra alguém fez alguma obra sobre areia não isso aqui é raspa de areia não isso aqui nossa isso aqui é raspa de madeira isso é muito bom como adubo isso é muito bom até para você olha o cachorrinho fuçando saco de linha quando você até mesmo ornamentar aquele negócio que você bota o vidro e bota a planta dentro eu esqueci o nome torcei para que nossa garrafinha nosso pratinho de isopor amanhã esteja lá ainda para a gente conseguir fazer abastecimento de água deles estão aqui atrás tem três tem um lá até quatro e seguindo aqui esses são os verdadeiros seguidores esperando que eu achando que vou botar comida em algum lugar mas infelizmente a comida acabou ainda temos aquele problema da alimentação no restaurante onde mesmo pedindo para as pessoas colocarem na vasilha as pessoas preferem jogar comida no espaço destinado para o lixo ao invés de contribuir doar pegue aquele restinho que sobrou e bote aqui se você não vai comer outras pessoas comem mas outras pessoas não outros animais de rua comem porque infelizmente a gente não tem dinheiro para comprar ração a ração é muito cara e não tem como você alimentar esses animais com ração porque eu não sei nem se eles estão acostumados a comer ração olha quem está ali no meio ô minha filha o que você está fazendo aí rapaz ó seus amigos estão tudo aqui atrás de mim rapaz tudo me seguindo olha um filhote aqui também tu está passeando meu pia tu está passeando é tu está passeando mamãe olha gente olha para isso alegria do cachorrinho olha o rabinho meu Deus do céu que coisa mais linda né bora se desse a gente levaria tudo para casa mas infelizmente não tem como a gente fazer nada nossa cidade não tem uma política de castração não tem uma política de controle de natalidade desses animais não tem um espaço para retirar eles de dentro do lixo nossa cidade infelizmente só se preocupa com tudo menos com os animais que são abandonados aí pelos patrões da cidade né bom gente estamos chegando aqui no fim vou dar uma encerrada não esqueça curta compartilhe inscreva e acompanha aí as as postagens vai ficar vai ficar por isso mesmo né infelizmente nós vivemos dentro de um aterro sanitário os animais vivem no aterro sanitário se alimentam de lixo e é isso aí um forte abraço para vocês termine com essa triste imagem dos cachorros procurando comida no lixo o que eu tinha aqui acabou e esse aqui é um grande amigo foi salvo quando era filhote só tiramos do incêndio salvamos a mãe dele também mas infelizmente é isso aí infelizmente não tem muito o que fazer tá bom meu filho acreditando que vai dar tudo certo amanhã a gente tá aqui com mais um pouquinho de comida um pouquinho de água e torcer pra que Deus possa tá aí com vocês obrigado a todos que nos assistiu quem puder ajudar ajude contribua aí compartilhando curtindo enviando qualquer pessoa quem sabe trazendo um pouco de sentimento no coração de alguém aqui o grupo de um só só eu sozinho pra fazer tudo não tem como um abraço a todos vamos tentando até mais fui um ó ó Obrigado.